Eu já estou ouvindo que o programa tá no ar e também tá pegando fogo e eu vou invadir sem avisar. Gente, estamos recebendo a Jaque Corujinha da TV Record aqui no nosso estúdio, uma grande celebridade. Oi, tá nóis! Bom dia, pessoal de casa! Prazer, é uma honra estar aí falando com vocês. Gente, é muito chique estar aqui nessa rádio que é tão grande, tem no Brasil inteiro. Isso, a Rádio Sucesso é uma rede de rádios, né? Tem em Salvador, na Bahia, todo o estado de Goiás também, Minas Gerais, Distrito Federal. É uma honra receber você aqui no nosso estúdio, eu que acompanho todos os dias a TV Record. Esse aqui é o Rodrigo. Cadê a vinheta, a famosa vinheta? Põe a vinheta aí. A vinheta, a famosa, pra você ir de casa saber quem é ele. Olha isso. Rodrigo Barbosa. E presta o microfone aqui, você vai sentar na cadeira. A Jaque vai sentar na cadeira, vai anunciar a música, meio seu, e vai disparar aqui a música, vai. Então, pra você que tá ligado aqui na Rádio Sucesso, são 10 horas e 9 minutos, e você vai conferir agora João Neto e Frederico com a participação de Léo Santana. Meio seu! Dispara aqui a música pra gente. Olha aqui, dispara. Só aperta aqui. Ah, errou. Sucesso, Arcade, que toca mais música. Já estamos de volta, meu querido Zé Golinho. É nóis, ouvindo vozes. Vou mandar agora um abraço, pessoal, da invasão do Garavelo. Acabou de chegar aqui uma delícia, que é a Jaque Corujinha. Ô, mulher boa, rapaz. A Jaque, que é diva e referência você na matéria com a gente hoje. O que é que faz que você tá quietinho hoje? Diante do Zé, vou falar pra você mais ou menos assim, ó. Eu vou mandando um oi especial pra ela, que é grandona, já foi pititinha. Ela que é uma referência, minha comadre conterrânea, Jaque Corujinha. Isso! Pai Bobiça. Pai Bobiça. O nosso público-alvo aqui, principalmente por causa do horário das 8h ao meio-dia, é mais a dona de casa, Jaque. Então, assim, essas amáveis ouvintes nos consideram como se fosse filho, você acredita? Ah, eu acredito que rádio é bom demais. E todo mundo ama rádio, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, afinal, são 95 anos de história no Brasil. Rádio é bom demais. A gente não vê nada, mas enxerga tudo. Eu vou ficar aqui com o meu amigo Rodrigo Barbosa, papeando. Porque rádio, rádio é apaixonante. É tudo de bom. Olá, boa tarde pra vocês. Tá começando o programa? Olá, mamãe. Olá, mamãe. Obrigada. Olá, mamãe. Oko. Prop cryo. Então atenção Kate.